Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Já está no ar o Alterosa em alerta, segunda edição, pra toda a Zona da Mata e Campo das Erpens. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. E a gente já começa o alerta de hoje mostrando pra você que Muriaé é uma das cidades da nossa região com a maior incidência de mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes. Mesmo com os números altos, o município está na onda verde do programa Minas Consciente, a menos restritiva. Entenda essa situação na reportagem.